Música Começamos o programa Uniarp em Ação dessa semana, já falando a respeito da homenagem que a nossa universidade recebeu em Florianópolis nessa segunda-feira. Este é o tema principal desta edição e da palavra do presidente Gilberto Seleiro. É, isso aí para nós é uma honra que o deputado Marcos Vieira escolheu a Uniarp da nossa região para fazer essa homenagem. Essa homenagem, ela acho que é justa, porque a Uniarp é uma ferramenta de desenvolvimento da nossa região. E a Uniarp é de toda a comunidade, a Uniarp é da região de Caçador. Então, quem está sendo homenageado nesse momento não é só a Uniarp, é todo o povo da região de Caçador, nossos professores, nossos técnicos, nosso conselho curador, a nossa população em si. Eu tenho que agradecer a todos esses que nos apoiaram e o Marcos Vieira que deu essa grande diferença à Uniarp. Diversas autoridades prestigiaram a homenagem. Confira as entrevistas. A homenagem é mais do que justa pelo que a Uniarp tem feito no nosso município. E aqui na pessoa do presidente Gilberto Seleiro, também se mostrou uma grande liderança. E a frente dessa, principalmente dessa mudança, dessa migração da UNIC para a Uniarp. E onde fez realmente e apostou com toda a sua equipe de trabalho que a Uniarp então teria todo esse êxito que está tendo hoje, com o apoio de toda a comunidade de Caçador. Então, muito feliz a indicação do deputado Marcos Vieira. E mais uma vez reconhecendo, todos sabemos da importância que é a Universidade para o município. E a Uniarp tem se mostrado isso, formando grandes cidadãos e principalmente cidadãos que têm um compromisso com a nossa comunidade, nosso Caçador e nossa região. É importante, nós estamos aqui para trazer um abraço ao presidente Gilberto e, através dele, a todos os dirigentes da Uniarp, que é esta grande universidade que presta um serviço relevante para toda a região e promovendo o desenvolvimento, a capacitação e a qualificação da sua gente e dos seus trabalhadores. É muito importante estar aqui e reconhecer, junto com a Assembleia Legislativa de Santa Catarina, a importância da Uniarp e do trabalho desenvolvido nesses últimos anos por essa diretoria que trouxe a ela um novo fôlego, um novo objetivo e que está transformando a nossa universidade em uma entidade de cunho regional e até estadual. É merecido e é muito grandioso para nós estar aqui recebendo todos juntos essa homenagem, junto com o Gilberto. É um grande reconhecimento e um ato muito importante. Estimula toda a universidade, professores, alunos, colaboradores e dirigentes a continuarmos nesse caminho. Felizmente estamos no caminho correto. Acredito que a Uniarp hoje é a instituição que realmente representa o Vale do Rio do Peixe, sendo excelentemente administrada pelo nosso grande amigo e companheiro Gilberto Selemi e que traz a nós, caçadorens, sempre o orgulho de poder prestigiar essa entidade que tanto bem faz a caçadora na região. A indicação para a Uniarp receber a comenda partiu do deputado Marcos Vieira. Homenagear a Uniarp significa homenagear toda a região do Contestável. E a Uniarp se transformou, fruto do trabalho de todos, em especial agora com a administração do Gilberto Selemi, numa das mais importantes instituições de ensino superior de Santa Catarina. Depois foi exatamente na região do Contestado que tivemos, onde o início do processo de sua industrialização teve o seu retardamento e a universidade veio exatamente para ajudar no desenvolvimento. Por isso, o Legislativo Catarinense, por intermédio de iniciativa nossa, está homenageando a Uniarp na pessoa do seu presidente e que com certeza absoluta é estendido para todos os servidores, professores e alunos que engrandecem a Uniarp, que fazem dela, como disse, uma das principais instituições de Santa Catarina. E veja também no programa Uniarp em ação dessa semana. Cigano faz palestra em Flaiburgo. Sucesso no primeiro seminário interdisciplinar de Direito. O atleta caçadorense Júnior Cigano dos Santos fez uma palestra em Flaiburgo para jovens que participaram do primeiro encontro estudantil do ensino médio, promovido pela Uniarp. Júnior falou um pouco sobre sua carreira, sobre os desafios a serem superados, sobre as vitórias e as derrotas. Também destacou a parceria que tem com a Uniarp e a importância de acreditar no próprio talento e se dedicar para alcançar seus sonhos. O evento foi realizado por acadêmicos do curso de administração da Uniarp de Flaiburgo. E contou ainda com palestra do professor José Eduardo Escobar Nogueira. Na ocasião, ainda foram repassadas informações sobre o programa de bolsas de estudo da Uniarp. O primeiro seminário interdisciplinar de Direito da Uniarp foi um sucesso. Palestras foram apresentadas durante os três dias do evento. Conseguiu demonstrar para a sociedade a necessidade do trabalho em equipe, seja dos profissionais da área do Direito, do Serviço Social e da Psicologia. O que foi bastante frisado pelos nossos palestrantes das três noites é a necessidade desse trabalho conjunto. De que um único profissional de forma isolada, ele não pode chegar ao seu objetivo por si só, de forma sozinha e sim através desse trabalho em conjunto. A primeira e a segunda noite envolveram temas vinculados ao direito de família. Nós tivemos na primeira noite a discussão sobre o processo de adoção. E na segunda noite a destituição do poder familiar. E que são temas correlatos. Para que exista uma adoção, via de regra ela parte de uma destituição do poder familiar. Na terceira noite já nós temos um tema mais voltado ao direito penal, que é a questão da análise do criminoso, da questão jurídica e psicológica. E o direito penal é um tema sempre muito envolvente, onde os acadêmicos têm um apego muito grande pelo direito penal, porque ele acaba surtindo e trazendo uma série de questionamentos, de revolta da sociedade, da questão da própria vítima. Então são temas que realmente envolveram toda a comunidade presente. E o programa Uniar Pinhação fica por aqui. Até a próxima semana.